Na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, a polícia fechou o cerco para apreender materiais usados no tráfico de entorpecentes e prender um suposto traficante. O investigado foi encontrado em uma residência na região central e os objetos seriam comercializados no bairro Campinho. Quando os militares chegaram na casa indicada pela denúncia, o investigado fugiu pulando alguns muros. Dentro do imóvel estava um outro homem de 38 anos, que foi preso. Foram apreendidos uma submetralhadora calibre .380, dez cartuchos da mesma munição, dois carregadores alongados, um coldre, 82 buchas de maconha, outras 23 porções, 153 pedras de craque, duas balanças, um celular. E as diligências da polícia continuam sobre esse caso. Muito bom. E as Gladys.